É a união que te deixa mais forte. Sempre tem quatro caras na areia te auxiliando pra você vencer. Estão sempre dispostos a se ajudar dentro e fora d'água. Isso é o Quinteto. Estão sempre dispostos a se ajudar dentro de você. Estão sempre dispostos a se ajudar dentro de você. Estão sempre dispostos a se ajudar dentro de você. So, lose the enemy. No more recovery, dials don't. Blow me a kiss, blow me away. Blow it all up. You're good and blown. Break! You bend it, crush it. Cause it just can't take what you take. Tchau 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 Tchau